Música Boa noite, hoje o repertório popular foi buscar nos nossos arquivos um programa muito especial, uma gravação do cantor e compositor Gilberto Gil, gravado nos estúdios da TV Cultura em 1979. Nesse programa Gil interpreta, acompanhado só por seu fantástico violão, músicas de diferentes épocas de sua carreira até essa gravação. O Gil, antes de ser músico, trabalhava numa multinacional e já pensava em fazer música, tanto que chegou a gravar um compacto em 1967 com a música Procissão, que também faria parte do seu primeiro LP, o Louvação. Daí em diante teve início a vida profissional do cantor e compositor. Virar Mundo, que faz parte desse primeiro LP, foi trilha sonora do filme de mesmo nome, com direção de Sérgio Muniz e Geraldo Sarmo. Na década de 60, os festivais de música eram boas fontes para se revelar os novos talentos da MPB. Gil também fez parte dessa geração. Quebrando todas as tradições, ele trouxe seu Domingo no Parque ao palco do Teatro Record, acompanhado pela guitarra elétrica do jovem grupo Os Mutantes. O arranjo original levou a assinatura do maestro Rogério Duprá. Então vamos ouvir Gilberto Gil e seu violão com Domingo no Parque e Vira Mundo. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Foi que ele viu Juliana na roda com João Uma rosa e um sorvete na mão Juliana, seu sonho, uma ilusão Juliana e o amigo João O espinho da rosa, filho e o Zé E o sorvete gelou seu coração O sorvete e a rosa, oi José A rosa e o sorvete, oi José Oi, dançando no peito, oi José Do José brincalhão, oi José O sorvete e a rosa, oi José A rosa e o sorvete, oi José Oi, girando na mente, oi José Do José brincalhão, oi José Juliana girando, oi girando, oi na roda gigante Oi, girando, oi na roda gigante Oi, girando, oi amigo João O sorvete é morango, é vermelho Girando e a rosa é vermelha Oi, girando, girando, é vermelha Oi, girando, girando, olha a faca Olha o sangue na mão, oi José Juliana no chão, oi José Outro corpo caído, oi José Seu amigo João, oi José Amanhã não tem feira Ei, José Não tem mais construção Ei, João Não tem mais brincadeira Ei, José Não tem mais confusão Ei, João Ei, João Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Sou viramundo virado, na ronda das maravilhas, Cortando a faca e facão, os desatinos da vida, Gritando para assustar, a coragem da inimiga, Pulando pra não ser preso, pelas cadeias da intriga, Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga, Aterna a morte da vida, minha sorte decidir. Sou viramundo virado, pelo mundo do sertão, Mas ainda viro esse mundo, em festa, trabalho e pão, Virado será o mundo, e viramundo verão, o virador desse mundo. Astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo, Que virou com certidão, ainda viro esse mundo, em festa, trabalho e pão. Sou viramundo virado, pelo mundo do sertão, Mas ainda viro esse mundo, em festa, trabalho e pão, Virado será o mundo, e viramundo verão, o virador desse mundo. Astuto, mau e ladrão, astuto, mal e ladrão, ser virado pelo mundo, Que virou com certidão, ainda viro esse mundo, em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho e pão. E Jesus prometeu coisa melhor, pra quem vive nesse mundo sem amor, Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão, Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu, De dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra viver. Mamãe, 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 mam Promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João, entra ano, sai ano e nada vem Meu sertão continua, o Deus dará, mas se existe Jesus no firmamento Cá na terra isso tem que se acabar Tem, tem, tem que se acabar Tem, tem, tem que se acabar Isso tem que se acabar Ah, 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 ah Ah Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Voltamos com o repertório popular, hoje exibindo um programa super especial com um cantor, compositor e grande instrumentista, já que esse concerto é só de voz e violão, a gente está tendo o prazer de ver o grande violonista Gilberto Gil, num programa gravado aqui nos estúdios da TV Cultura em 1979. 1967 foi um ano de muitas mudanças políticas e culturais no país. Um dos movimentos mais importantes surgidos na época foi o tropicalismo, que rompia com a estética nacionalista da classe média universitária. Gilberto Gil e Caetano Veloso eram os cabeças dessa nova ordem estética, que aliava o som elétrico das guitarras dos mutantes com os arranjos refinados do maestro Rogério Duprá. O movimento transcendeu a música e influenciou as esculturas de Helio Ticica e o teatro de José Celso Martínez Corrêa, com a encenação de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Com tanta novidade, o regime político claro zilou os dois e Caetano e Gil foram parar em Londres. Antes da viagem, Gil gravou sua música de maior sucesso, Aquele Abraço, lançado no álbum de 1969. Para arrecadar fundos para a viagem, fizeram o show Barra 69, em Salvador, no Farol da Barra, que foi lançado em disco três anos depois, quando voltaram do exílio de Londres. No Brasil, em 1972, Gil gravou Expresso 2222, com sucesso Back em Bahia, em homenagem à sua volta. Então vamos ouvir um pouquinho mais de Gilberto Gil com Aquele Abraço e Back em Bahia. Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, seu Chacrinha continua Continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da Portela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele passo, alô, banda de Ipanema Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço, que a Bahia já me deu, graças a Deus Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele passo, alô, banda de Ipanema Aquele abraço, todo mundo da Portela E do Salgueiro e da Mangueira E todo Rio de Janeiro E todo mês de fevereiro E todo povo brasileiro Aquele abraço, todo mundo da Portela Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim Puxando o cabelo Nervoso, querendo ouvir selicampelo pra não cair Naquela fossa Em que vi um camarada meu de Porto Belo cair Naquela falta De juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência De calor, de cor, de sal, de sol, de coração pra sentir Tanta saudade Preservada Num velho baú de prata Dentro de mim Digo num baú de prata Porque prata é luz do luar Do luar que tanta falta me fazia junto com o mar Mar da Bahia Cujo verde, vez em quando, me fazia bem relembrar Tão diferente Do verde, também tão lindo Dos gramados, campos de lá Ilha do Norte Onde não sei se por sorte ou por castigo Dei de parar Por algum tempo Que afinal passou depressa Como tudo tem de passar Hoje eu me sinto Como se ter ido Fosse necessário para voltar Tanto mais vivo De vida mais vivida Dividida pra lá e pra cá Lá em Londres Vez em quando Me sentia longe daqui Vez em quando Quando me sentia longe Dava por mim Puxando o cabelo Nervoso Querendo ouvir Se ali campelo Pra não cair Naquela fossa Em que vi o camarada Meu de Porto Belo Cair Naquela falta De juízo Que eu não tinha Nenhuma razão Pra curtir Naquela ausência De calor De cor De sal De sol De coração Pra sentir Tanta saudade Preservada Num velho baú De prata Dentro de mim Eu digo Num baú De prata Porque prata É luz do luar Do luar Que tanta falta Me fazia Junto com o mar Mar, mar, mar Mar da Bahia Cujo verde Vez em quando Me fazia Bem relembrar Tão diferente Do verde Também tão lindo Dos gramados Campos de lá Ilha do norte Onde não sei se por sorte Ou por castigo Dei de parar Por algum tempo Que afinal passou depressa Como tudo tem de passar Hoje Hoje eu me sinto Como se terido Fosse necessário Para voltar Tanto, tanto Mais vivo De vida Mais vivida Dividida Pra lá E pra cá Ero, hara, ra E coa, rompe Voltamos com o repertório popular Hoje exibindo o programa especial Com o cantor e compositor Gilberto Gil Gravado nos estúdios da TV Cultura Em 1979 No final dos anos 70 Gil reabilitou para o grande público A cultura nordestina E sertaneja Com os álbuns Refazenda de 75 Refavela de 77 E ele fecha a trilogia Com o famoso disco Realce de 1979 Que é um divisor de água Na carreira Onde ele flerta com o reggae E com o pop Foi nesse disco Que ele gravou sua versão Para No Woman No Cry De Bob Marley Um de seus maiores ídolos De quem ele afirmou Certa vez Que ninguém é igual Depois de assistir A um show de Bob Marley Então vamos ouvir Um pouquinho mais De Gilberto Gil Agora interpretando as músicas Retiros Espirituais E Rul Chinol Do disco Refazenda E Babá Alapalá Do disco Refavela Joguei no céu O meu anzol Pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei Foi um roxinol Foi um roxinol Joguei no céu O meu anzol Pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei Foi um roxinol Foi um roxinol Foi um roxinol Foi um roxinol Levei-o para casa Tratei da sua asa Ele ficou bom Fez até um som Ling, Ling, Ling 레� много Cantando um rock Com um toque diferente Dizendo que era um rock Do oriente Pra mim Cantando um rock Com um toque diferente Dizendo que era um rock Do oriente pra mim depois foi embora na boca da aurora passaram de seda com cheiro de jasmin cheiro de jasmin joguei no céu meu anzol pra pescar o sol mas tudo que eu pesquei foi um roxinol foi um roxinol levei-o para casa tratei da sua asa ele ficou bom fez até um som cantando rock com um toque diferente dizendo que era um rock do oriente pra mim para papaiê cantando rock com um toque diferente dizendo que era um rock do oriente pra mim depois foi embora na boca da aurora passaram de seda com cheiro de jasmin cheiro de jasmin ou no ou no ou no ou no Música 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 Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas tão normais Como estar da fronte de uma coisa e ficar Horas a fio com ela Bárbara, bela tela de TV Você há de achar Rosado, barbarela, dita assim dessa maneira Brincadeira, sem nexo Música Que gente maluca gosta de fazer Eu diria mais Tudo não passa dos espirituais Sinais iniciais desta canção Retirar tudo que eu disse Reticenciar que eu juro Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh Luar tão cândido Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas anormais Com alguns instantes vacilantes E só Só com você E comigo Pouco Faltando Devendo chegar Um momento novo Vento devastando Como um sonho sobre a destruição de tudo Que gente maluca gosta de sonhar Eu diria sonhar com você Jás nos espirituais Sinais iniciais desta canção Retirar tudo que eu disse Reticenciar que eu juro Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh Oh Luar tão cândido Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas tão banais Como ter problemas Ser o mesmo que não Resolver tê-los É ter Resolver ignorá-los É ter Você há de achar gozado Ter que resolver De ambos os lados Da mesma equação Que gente maluca Tem que resolver Eu diria o problema Eu diria o problema se reduz Aos espirituais Sinais iniciais desta canção Retirar tudo que eu disse Reticenciar que eu juro Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh Luar tão cândido Eu diria o gozado lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-l Cela A.E.E.A. A.E.A. Agancho, chango, allappalala, allappala, xango, agancho, aganjou, xango, allappalala, Alapala, alapala, xangô, aganju Aganju, xangô Alapala, alapala, alapala Xangô, aganju Aganju, xangô Alapala, alapala, alapala Xangô, aganju O filho perguntou pro pai Onde é que tá o meu avô? O meu avô, onde é que tá? O pai perguntou pro avô Onde é que tá meu bisavô? Meu bisavô, onde é que tá? Avô perguntou bisavô Onde é que tá? Tatara, avô, tatara, avô Onde é que tá? Tatara, avô, bisavô Avô, pa, xangô Aganju Viva, epu Papala, alapala Uh! Ah! I, i, i Aganju, xangô Alapala, alapala Alapala, xangô Aganju Aganju Alá, balá, ecum, espírito elevado ao céu Machado alado, asas do anjo aganju Alá, balá, ecum, espírito elevado ao céu Machado astral, ancestral do metal, do ferro natural Do corpo preservado, embalsamado, embalsamo sagrado Corpo eterno e nobre de um rei nago Aganju, xangô, lá, palá, lá, palá, lá, palá Aganju, xangô, lá, palá, lá, palá, lá, palá Xangô, aganju, xangô, lá, palá, lá, palá, lá, palá Jango, aganju, aganju, jango, ala pala, ala pala, ala pala, jango, aganju. Voltamos com o repertório popular, hoje exibindo o programa especial com o cantor e compositor Gilberto Gil, gravado nos estúdios da TV Cultura em 1979, aqui em São Paulo. Um ano antes dessa gravação, Gil também participou do Festival Internacional de Jazz de Montré, aliás, um festival que sempre abriu um espaço muito bom para os músicos brasileiros. Hospedado no hotel em Montré, dois dias antes da apresentação, ele resolveu compor uma música nova e mandar uma mensagem para os sanfoneiros, inspirado pelos Dominguinhos, Sivuca e Luiz Gonzaga, que ele criou o Chororô, uma música que ele define como uma paisagem do universo rural brasileiro. Essa música faz parte do disco Montré, International Jazz Festival, gravado ao vivo em 1978. Então vamos ouvir o que ele chama de um chote bucólico, o Chororô. Música 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 Quando uma pessoa chora, o seu choro baixinho de lágrima correr pelo cantinho do olhar Não se pode duvidar, não se pode atrapalhar, sentindo seja o que for Mas quando a pessoa chora, o choro em desatino, batendo o pino como se fosse arrebentar Aí penso que é melhor ajudar aquela dor A encontrar o seu lugar no meio do Chororô Chororô, 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 é mágoa, é muita água, é jeito bobo de chorar Chororô, 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 é água, é muita mágoa, a gente pode se afogar Chororô, 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 é mágoa, é muita água, é jeito bobo de chorar Chororô, 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 é mágoa, é muita água, a gente pode se afogar Tenho pena de quem chora, de quem chora tem dó Quando o choro de quem chora Não é choro, é chururu Tenho pena de quem chora De quem chora, tenho dó Quando o choro de quem chora Não é choro, é chururu Quando uma pessoa chora O seu choro baixinho de lágrima Correr pelo cantinho do olhar Não se pode duvidar Da razão daquela dor Não se pode atrapalhar Sentindo seja o que for Mas quando a pessoa chora O choro em desatino Batendo o pino como se fosse arrebentar Aí penso que é melhor Ajudar aquela dor A encontrar o seu lugar No meio do choro Chororô, chororô, chororô Ah, chororô, chororô, chororô É mágoa, é muita água É jeito burro de chorar Chororô, chororô, chororô É água, é muita mágoa A gente pode se afogar Chororô, chororô, chororô É mágoa, é muita água É jeito burro de chorar Chororô, chororô, chororô É mágoa, é muita água A gente pode se afogar Chorororô, chororô, chororô, chororô Chorororô, chorororô, chorororô Chorororô, chororô, chororôô É, é, é Quoro popé Música A CIDADE NO BRASIL Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul Se oriente, rapaz, pela constelação de que a aranha é vivido, que tece, e se não se esquece Pela simples razão de que tudo merece, consideração Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão O Cargueiro do Lodi, lavando o urão Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde, vê se compreende Pela simples razão de que tudo depende De determinação Determine, rapaz, onde vai ser seu curso de pós-graduação Se oriente, rapaz, pela rotação da terra em torno do sol Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão O Cargueiro do Lodi, lavando o seu curso de pós-graduação Maravilha Se oriente rapaz Pela constelação do cruzeiro do sul Se oriente rapaz Pela constelação de que aranha Vivido que tece Vê se não se esquece O repertório popular fica por aqui Hoje você reviu alguns sucessos de Gilberto Gil Acompanhado só de seu belíssimo violão Num show gravado em 1979 Um bom fim de noite e até a próxima semana Considere rapaz A possibilidade de ir pro Japão Num cargueiro do Lloyd Lavando o porão Pela curiosidade de ver Um bom fim de noite e até a próxima próxima semana Apo protocols Obrigado.